O Jardim do Royer é aqui, né? Já vim aqui uma vez. Nossa, vai ser aqui? Não. É isso? É aqui? Gente, pelo amor de Deus. Ai, Mike, meu Deus do céu, Mike. Ai, Mike, chama reforços, Mike. Chama reforços. Meu Deus do céu. Caixa de batata no chão. Vai ser aqui mesmo? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Gente, gente. E eu coloquei meu terno pra isso, pra andar no barro. E eu, que tô de terno na vida real, pô. E eu, mano. Eu botei terno nos dois jogos, Mike. Eu botei terno nos dois jogos pra ficar dançando em cima de saco de batata, pô. Mano, eu sou... Vocês têm que entender também o que as pessoas dão e o que elas têm, né? Então, mano, o Foolish vai dar uma banana, provavelmente. Eu posso dar um fuzil, mano. Muito obrigado por esse esforço aqui investido. Mano, olha só pra isso. Tá sensacional. Olha esse piso. Olha só essa decoração. Olha o palco. Que legal. Que está lindo demais, meu Deus. Mike, mas você sabe que o casamento não vai ser aqui, né? Acho que o nosso trabalho tá feito aqui, hein? Não sei o que a gente pode fazer. Eu queria até chamar o Richard pra ele conferir aqui depois. Vou até mandar aqui a Richard. Só tem uma coisa que a gente pode fazer, Mike. Só tem uma coisa. Ok. Tô de terno. Você tá de terno. Já que a gente tá agora, sim, e a gente tá aqui nesse lugar lindo, a gente poderia fazer um X1. Já tô pronto, é uma espada. Então vamos. 3, 2, 1, vem. Não! Quase que eu morri, pô. Essa é uma ideia incrível. Sim, isso é tão legal, Pom. Eu amo essa ideia. E, na verdade, eu acho que nós podemos dar, no final, alguns R. Isso é bom. É como um grande tesouro. E nós podemos fazer isso como um mistério. Pom, isso é genial. Oh, meu Deus, você é tão brilhante, Pom. É tão bom ter alguns filhos brilhantes por aí, às vezes, você sabe? Eu só queria ter mais filhos brilhantes por aí, mais often. Oh! Oh! Yeah, we just built, like, this, the other part. Oh, this little part, and then, oh, oh, a nice, like, oh, really like a whole walkway. Oh! Yeah. Wait a second! Oh, a little guitar there. Mike, you're gonna be probably drunk and gonna speak a lot. Yeah, yeah. Today is the day. I'm gonna be wasted. You earned it. You earned it. Yeah, I can't do that, right? I can't drink until I, like, die today, right? Yeah. Yeah, wait. Wait, wait, what'd you say? Wait, what? I won't drink until I die. Oh, wait, no, maybe don't do that. Here, Mike. Oh, yeah, Foolish, we have something for you. Oh, yay! I love stuff. Oh? Oh! A little pre-wedding. Oh, I was not thinking about that, Mike. Oh, shit! Oh! Oh, man. Whoa! The part is staying right now. All right, all right, so Coke is not what you had in mind. Oh, yeah, I see. I don't know if there's another player that's gonna do something. We have a taser. So, if you see someone doing something wrong, kind of like Mike, no? Boom! Taser help. Yeah! Oh, wait! Wait, Mike. But there's just one problem, Foolish. Beck is, like, giving taser to everyone. Oh! So everyone's just gonna have taser? Yeah, everyone has a taser. I'm not giving to everyone, I just gave, like, to you guys. Yeah, no, 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 no. Rashad, Sonpameh, Forever, Pierre. You gave to everyone. If someone is, like, wants to, like, to mess with the wedding, he will have a taser as well. I didn't talk about that part, you know? Okay, wait, 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 Mike. Do you want to get super dizzy? You seem like you like to party. Yeah, yeah. He's gonna die, he's gonna die, Foolish. We had the minute before we started. It's gonna be okay. It's gonna be okay. What the? He's flying, he's flying, Foolish. I found a nirvana point, a nirvana point. He's reached cloud nine. Yeah, I see it all, I see it all. I see it all. Now, now, Foolish is your turn. My turn! My turn! Yeah, yeah. This is, like, extreme Coke. I don't know, I don't know. Here, like, I mean, the safety's on, too, so it won't even... Oh, 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 oh. Do you feel dizzy? Are you feeling something, Mike? Tell us how you feel. Wait. You must feel amazing, I guess. Holy shit. Mike, tell me, tell me everything. Tell me everything I want to know. Oh, so I just need to stand here, okay? Okay, yeah, yeah, I'm following you. Oh, I think I'm feeling. I'm feeling, I'm feeling. I smell something. Oh, yeah, yeah, yeah. You feeling it? You feeling it, Rashard's son? Oh. Woo! So great. Oh, right. Wait, if he doesn't loot his stuff, will his dead body just stay here? I think it's probably going to stay, like, forever, probably. Like, imagine doing the wedding party and there's a body, you know? Oh, wait, that could be so cool. A little, little, little wedding murder mystery. Oh, yeah. I hope someone gets murdered. Not me, though, but, like, someone else. Not us, right? Like, yeah, but, like, we have to kind of, like, scout the area. Yeah. Like, detective stuff. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay, okay, we can, we can go over with Mike. We can maybe, we can murder Mike again. Yeah, yeah, yeah. Yeah. We would just need to, like, murder him way in advance. And then, like, someone can find his body, like, like, right over here or something. You know what I mean? Yeah. Like, it could, it could be, like, right there. Hiding away, right? Yeah, it's, like, kind of hidden. You know, they're always screaming, like, Oh, hey, guys. How are you guys doing? Oh, hey. Oh, we are, we are planning our death. Yeah. Or are you foolish? I could be, I could maybe be a murderer. You, you can be the murderer because, Ooh, maybe. What's your motivation? Um, my motivation, my motivation. Um, he's not, he's not good enough, good enough for care. So I murdered, murdered Mike. Um, um. No, no, that's not, that's not, that's not, that's not, that's not, that's not, that's not. Um, so I put some slimes in case, like, maybe he'll see slimes, because I think slime's going to be here and maybe he'll think, like, slime has something to do with it. Um. Yeah, but do you think that maybe, like, confuse him? Um, no, no, there's just, like, one other thing. Okay, there's, like, one other thing to complete it. But what, though? Um, what could be, like, the final thing? I'm trying to think, is there a way to make it, like, is there a way to make it, like, not super easy? Or maybe, but I feel like we should put, like, a couple random clues that are just for nothing. Maybe a diary telling that, like, Mike was trying to steal my banana. I couldn't let him do that. What do you think? Yeah, yeah, just something stupid. Um. I think I know something that, actually, I could, like, without, like, directly saying it. But, um, if I just put, um, if I just put love grandma, I think he'll know that it's me. Why? Love grandma. I think it'll make sense. I think he should understand it. It'll make sense to him. But why, why, why? Can you explain it? Why are you a grandma? So, here, I can explain it now since it's really not a secret anymore. So, when I built, um, um, so it's castle, I, uh, I added, like, my own little secret room in there, that he recently discovered, and it was called grandma's room. Oh, that's perfect. Yeah. Yeah, yeah. So, if you're a grandma, I'm going to kill you. Hmm, hmm, who's going to kill you? Hmm, hmm, who's going to kill you? Okay, I don't need to know who's going to kill you. Just explain how I'm going to get the celbit to there. He's going to be signed, and we need to find the body. So, you need to guarantee that he'll take the book with coordenadas in the body of Mike and follow it by the way. Beleza. You'll have to do a mega-race, and we'll find the body of Mike's room. And then, my God of the sea, look, 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 look. Like this. Beleza. Can I give it a little bit? You'll be playing a shira. Show. Aí. Selbo, meu Deus, o Mike died. Olha ali, olha ali, olha ali o corpo! Caraca! Mano, olha, olha! Tem um livro dentro dele! Será que tem coordenadas? Meu Deus, Selbit, eu acho que tem coordenadas no livro! Olha, mano! Vamos seguir a coordenada, Selbu! É agora, mano! Morreram no seu casamento, vai ter que trepar depois! Tá bom? Sem a parte do trepar? E, você sabe, se de alguma forma fica todo f***, então, você sabe o que? Todos vamos ter uma boa rir sobre isso. É a boa chance, porque é tudo simples porque nós estamos planificando, mas tem uma chance que, oh, não! Não faz sentido, não! É o que você quer dizer, sei lá, o que você quer dizer, não, 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 não! Não! Vamos lá! F***! 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 O que foi a França? O que está dando as convidências, Selvitt, o esposo do seu filho. Por que fizeste esse sonido? Não, porque não sabia que era Selvitt, pensava que se ia casar com um hôo. Não, 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 te o arruiné, te o arruiné. Claro, não, não sabia, não sabia. Te o arruiné. Não, não. Seamos sinceros, a boda pode terminar como Karmaland. O que eu quero dizer desde já. Se algo chega a passar, qualquer integrante, ou o que seja, cancela a nossa boda, algo explota, passa algo malo, por favor. Como sempre lhe disse, não se tomen a pecho. É uma série de Minecraft. Vocês não são verdus, vocês não são guionistas, tudo o que acontece aqui é entre amigos e é para vocês, para que vocês o disfruten. É tudo. Ok? Eu quero deixar isso muito claro, e mais que nunca hoje. Para os que estem assim de intensitos, obviamente, se lhes vai dar um esteban, então, se lhes dá ban, logo não estem dizendo... E aí, por que me mandaram? Eu não entendo. Por que me mandaram? Parol thinks he's in an edit? No, eu não! No, eu não! Mas você sabe o que precisa de an edit? E aí, por que me mandaram? E aí, por que me mandaram? Não, 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 não! Eu não sou quase qualificado. Mas você sabe quem é? Você sabe quem é qualificado? E aí, por que me mandaram? 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 Eu não tinha nada que precisar de cante. Quando não tem nada mais, o Gagre será nosso Fênix. O que do cu? O que está acontecendo? Bom jogado? Bom jogado? Bom jogado! Não... 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 He's shy so... Ok, nós temos 7 minutos até o casamento, então eu vou abrir essa coisa. Ok, hora de abrir essa coisa. Eu tenho TNT. Eu tenho enough TNT para isso. CSE! 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 Exatamente, CSE! Obrigado muito, Selbit, e espero que vocês tenham muito feliz durante o longo de anos com Rorya. Obrigado, obrigado. Não importa. Obrigado, eu acho que vou chamar Selbit e... Sim, vamos para o dia. Essa área está protegida. Essa área está protegida. Ok, e... Essa aqui... Essa aqui... Eu me lembro de como podemos chegar. Então, até a próxima. O que vocês estão fazendo aqui? Estou tendo um pequeno steak Estou tendo um pequeno steak Estou tendo um pequeno steak No, no, no Então, nós estamos rechazando a segurança dessa casada E por que você está caindo tunnels Justo abaixo da passageway O que você está fazendo? Ok, não É simples, é simples Eu queria... F***, você roubou minha surpresa Eu ia sair da casada Oh meu Deus Eu vou dar um pequeno Eu não me engano Eu não me engano Não, não, eu não me engano Você não me engano Eu vou dar um pequeno Você vem aqui e vamos lá E o que você quer dizer? Eu não me engano 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 Eu estou muito assustando Porque eu tive uma boa surpresa Não, eu estou assustando Eu estou assustando Por que você está assustando? Porque eu queria dar meus amigos uma boa surpresa? Ou seja, cara Tudo tipo Música Olá a todos Parece que me han llamado, não? Para oficializar uma boda Pois... A isso vamos A isso vamos Espero que não tarde muito em dar-se o besito e contar-se o preciosos que são de um para o outro e essas coisas também não é visível, certo? Onde está meu f*** redstone? Onde está meu f*** redstone? Onde está meu f*** Onde está meu f*** redstone? 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 Redstone is placed? Redstone is placed? So I'm just going to push a button at the end of the wedding And at the end of the wedding we'll watch it blow up And it won't before it's officiated Before it's officiated This is my plan Before it's officiated when they say When they say does anyone want to stop the wedding I'm going to say me There's someone you guys need to see And I'm just going to walk underground And blow the whole thing up Because no one has a wedding before me Hey Quack Hi Selvi How are you man? Hey so I'm doing good So you need to show yourself to him Pozolito! Hey! Don't... Don't place lava here, ok? Yeah No lava today No lava No lava Oh picture? Oh! What is that? What? 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 No! Now. Hello security. Olá, olá, olá Ei, ei, ei Que tal? Filsa Ei, olá, olá Filsa Shish Oh, você parece muito bom Filsa Thank you, thank you Crazy outfit Thank you, thank you That's what they could, crazy outfit It's a bit of bling, yeah They look fancy No, no, you are fancy in life But you are more fancy with that So, no, no Thank you, thank you, you're looking quite dappy yourself Yeah, yeah, yeah I'm kinda drippy I'm not going to lie Absolutely, dripped out your mind Yeah, sometimes I just wake up and I feel like I'm a legend It's a problem Yeah, yeah, yeah Marecito, how are you? How are you? Very good, very good How are you? Are you following the path of God? The path of God always, Lord Always, always on the path of light Are you a Christian, son? Of course, of course Jesus is the main Fantastic, son Very good What a joy to have young people like you You will have a great day Yeah, thank you And I'm sure you will have a great day Yeah, with you in charge of security I'm sure everything will go smoothly The rules are extremely simple If you talk about politics, you die If you are not happy, you die And if you are against the wedding, you die Everything is simple Great These are my life mottos Everything is simple Hello You look great, Fusa Thank you, you look good too Thank you Everyone is really dressed up for the occasion This is good Yeah, yeah What do you think about the next election? Hi, Fusa Hello I like your outfit Thank you, thank you Yeah Oh my God 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 What are you doing, Maximus? Oh my God Oh my God The devil The devil is here You need to help me No worries He's flying in the vine Please help me The devil is in my Why are there They're not serious They're attacking the demons The demons Lost ninetandles Segas Playstations Oh no Oh, no! Oh, no! Oh, no! He died! What? How are you gonna go married now? He will be perfect now. Stay here, ok? Ok, ok. Where is the father? Oh! My wedding! It's ok, it's gonna be beautiful. I'm gonna drink beer! I'm gonna drink beer! No! You don't get too drunk before the bounce! Yeah, I'm too nervous! I need to drink more! Then... Oh, wait, that's good! That's good! Oh, whoa, whoa, whoa! Oh, whoa, whoa, whoa! And then, you're right, Regina's hand. Stand right here. Wait, yeah, stand right here. Let's go there, let's go there. Okay? Yeah, yeah, and then, Leo, we need to get a close-up. Um, for your room. That's what makes sense later. Here, oh! Oh, I don't believe it! As capivaras are real! No! Wait, that's actually good! Look at this! What the fuck? What the hell is this? Whoa! I'm good! I'm good! I'm okay, I'm okay! Oh, no! 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 I'm good! I'm good! I'm good! I'm good! I'm okay! I'm okay! No! I'm good! I'm okay! I'm good! I'm fine! I'm fucking fine! What do you want from me? What the fuck do you want from me? Fucking beer? You're gonna feed me alcohol now? Who the fuck hired you guys? Who hired you? Bang. Whoa! Oh my god! Oh my god! What the fuck do you do? Oh my god! Oh shit! Oh yeah! Oh hey! Hey quackity! Long time no seeing! You are seeing, aren't you? You blow up my demon! For you, I give you the diamond. So you can feel safer. Thank you! Thank you! Thank you! This diamond is very, very shiny! Yeah! It's shiny, shiny, shiny! Shiny, shiny! Wait! Oh yeah! The girl at the altar! He's already there! Be here in the city already! Sit down, sit down, sit down! We are preparing to start! Hey Fusa! Hello! You look good! Hello! Oh! Is this your wedding song? Thank you! It's a wonderful song! You chose it! It's a wonderful song! No, I don't see anything there! Okay, okay! I need to pee! I need to pee! Hurry! Okay! Let it all out! Again! Boom! Boom! Vakira! Could you take the wings off? I can't see! I still cannot see it! Okay! What the f**k is happening!? The f**k is happening!? How about the f**k is happening!? No! No! I remember the f**k is happening! Oh meu Deus Oh meu Deus Que o quão quer 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 Quase, silencio Hello, bad boy Same, bad, same Silencio, silencio por favor Hello man, we are better here For our anxiety No, I agree So guys When he first got to the server We may have smooched a little, we may have done a little kiss So I just I'm not gonna, you know what, this is about them So I'm just gonna go up there And I'm just gonna tell everyone the truth I'm gonna tell everyone what happened, just clear the air a little Before the big, you know The big ceremony I mean, it's I feel like that's important, right? You know, relationships are about communication So I just You're gonna tell everyone It's not, it's not like a big deal I just wanna like clear the air, you know what I mean They grow up so fast Yeah, oh my god No, don't cry dad, don't cry No, I won't, I won't No, don't cry Let me cry, let me cry, let me cry No, no, don't cry, don't cry This is a happy moment Yeah, I'm not crying Yeah, I'm crying because I'm too happy Oh, okay, cry I'm crying because I still didn't have killed someone So guys, guys, sorry for the delay We were preparing everything Oh, did Moose have copyright, Max Moose? No Oh, perfect What kind of Yeah, there you go There you go Yeah, that's crazy Yeah, yeah Yeah, so anyways, I don't want them to have the first wedding So I'm just gonna fucking ruin it before they get married Okay, yeah, I feel you Do you mind if I just like I totally understand I think it's important again Like communication, it's good I'm really glad you're speaking your truths I wish you wouldn't tell anyone, no No, 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 don't worry, don't worry Your secret's safe I just, my only ask is just let me say my piece Oh, you're on first, you're on first Okay, okay, sick, sick And then you can just blow the whole fucking thing sky high It's all good 100% I mean, what would, hey, what would a wedding be if it didn't end with a bang? You know what I'm saying? Yeah Yeah That is probably the most like fucking true phrase to a wedding I've ever heard in my fucking life Yeah, except this time instead of like passionate club making There's gonna be no banging It's like a hundred pounds of C4 below the floorboards Yeah, I could show you the room if you want to Let me see Oh, there's a lot of people around I think they're getting started Yeah, let's go, let's go, let's go Okay, okay, okay I know right Chan Good job on the kick Yeah, Papa, no let us No, let us give my line Yeah Yeah Is anyone sitting here? Is anyone sitting here? Can you, can you not? Hey, look at me Charlie, Charlie Charlie, you're on my crotch Charlie, please No, sit down No, sit down I got, I got Sit down, sit down I started to try Suspecho, Suspecho Suspecho This is so wonderful What do you want to see? What's up? Thank you, thank you You look so cute You gonna have to sit next to this guy The whole week is going to have to sit next to that guy Do you know where to go? Silence 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 Forever Oh, yeah, you look so cute You look so cute Thank you, thank you Você parece muito bom! Silas, galera! Silas! 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 Isso é realmente triste, mano! Gatinho! Guapito! Você parece muito bonito! Você parece muito sexy! Você sabe o que eu sei? Silas, por favor! Silas, por favor! É tão lindo de ser silenciado! Usanez! 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 Silas! Silas! Poder vocês apenas esconder um pouco? Eu não quero fazer a cena! Estou tentando fazer a cena! Silas! 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 Ele se está falando multi-anguLord. É muito língua! Sim, para o meio! No inglês! No inglês, no inglês! Eu não tenho isso! Nós... No inglês! Espere! No inglês eu tenho... Tchê Samir, é membrez de la família. Nós estamos reunidos aqui hoje para celebrar uma união baseada em amor, respeito e fidelidade. Uma união entre duas pessoas que decidiram servir suas vidas, seus sonhos. E o seu desejo. Hoje nós estamos juntos para ver a vida de Salbit e Royer. Salbit e Royer, hoje você está aqui, face-to-face, ready para embarcar uma união baseada. Uma história que está escrevendo com letras de amor, tolerância, passão e loja. Agora, neste momento sólido e hermoso, vem a parte onde as regras são tradicionais tradicionais. Estas regras são não os ornamentos, mas os símbolos da sua união, a continuidade da sua amor. Agora, neste momento sólido e hermoso, chega a parte em que tradicionalmente se intercambiam os aninhos. Agora, neste momento sólido e hermoso, ok? Ok, ok, ok. Tudo bem. Ok. Agora, neste momento sólido e hermoso, chega a parte e tradicionalmente se trocam os aninhos. Ah, que lindo. Agora, em francês. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Que lindo. Você pode extrair suas mentadas. Você faz? Claro. Ok, é verdade. O que? Você aceita, Royer, como seu amigo, para amar e respeitar ele em alegria e desculpa, em dor e dor e dor, em dor e dor. Todos os dias da sua vida? Seja! Objeto! O que? 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 Calminco. Cal담. Vem verrei. Não, não, não. Não, não, não. 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 Put the gun down. Não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso é eu! Fusa, isso é você Temos que ser feliz juntos, Fusa Eu peguei as flores Isso é para você Obrigado Mas não Desde o primeiro dia na Icela Você é a única pessoa que eu nunca tento ficar feliz juntos E... Como no dia em que você estava em um barco com mim Vejo todo o mundo Com... Accepte meu amor Oh meu Deus Não me deixe de ir apenas chorando Firmary, eu não posso Eu vou te fazer o homem feliz O homem feliz Oh... Eu sou amado juntos Firmary, eu não posso Eu não posso Eu não posso Porque você me ama Para meus looks Eu vejo como seu ex Não é sobre isso Eu já falei com o chat Já 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 E quando você riu muito muito, você faz como... É tão lindo! Não é só sobre o seu look. Meu amor, Fuso. Deixa eu ser a pessoa para você. Fazer você o mais feliz no island. Obrigado, mas não obrigado. Não obrigado. Você pode ter isso de volta. Um pouquinho mais forte só um pouquinho mais forte Então se ele pede na coxa Eu tô sobre pode na sua mata é a mulher na costa É a mulher na costa Opa! Tá bom, é só não. Oi filho! Peraí, peraí... Eu não sou prebola na sua mata É a mulher na costa É a mulher na costa Ai que lindo! Que bonitinho! Eu vou bem Eu vou bem Eu vou bem Quebetes hoje Eu vou te dar de rapar Como você morre Tudo bem? Não, não, não Eu não, não, não Eu não, eu nunca Não era contra mim, não Você está tentando destruir minha casal Eu estou tentando fazer o que é certo E para que você é Sua casinha está sendo fortalecida Ok, ok Isso está bom Ok, ok Sua casinha não está testada Não é testado pelo bom tempo, ou pelo sexo, ou pelo beijo no pão. É testado por pessoas como eu que se sentem no rosto e objeitos e causam problemas. E os rostos e os terríveis noites. Os terríveis noites onde mesmo que você se abençoe com esse homem forever, você percebeu apenas como um homem que você está e como é difícil. Ei, ei, ei! Listen, listen, Slane. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Você exultou aquele f****** tê? Não! No, não foi eu! Eu não sei sobre isso, mas não foi eu. Ok, ok, ok. Não, não foi ele. Eu fiz o meu caminho, por que é um homem? O que ele tem? Se não se ele, então ele não tem... para dizer as coisas que ele realmente sente. E não as palavras de um homem que cria. O record mostra... O que é que eu tenho um homem. Eu fiz o meu caminho. O que é o meu caminho, eu fiz o meu caminho. O que é que eu tenho de uma olhada? Não há muito mais de lugar. O que é o meu caminho? O que é que é isso? O que é o meu caminho? Sim, foi o meu caminho. O Slime estava morto, eu vi você, Royer, eu vi Filza, eu vi Bagheera, eu vi o meu... Então, eu vou cantar uma música para o Brasileiro, ele deveria dizer que o Quaggedy estava ficando estranho, sim, sim. Não, ele estava sentindo perto de mim e então ele estava fora, eu estava procurando ele, então ele era uma das pessoas que estava faltando. Eu estou tocando música. Eu estou desculpando por sempre, nunca ia acontecer, eu não sei o quanto mais claro que eu poderia ser, não, 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 Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Thank you, Invisible Admin. Go away. Who is this? Who is this? Stop it, don't hit it, maybe it's an egg sometime. Yeah, go away, Filza, I don't want to be talking with you. Alright, cool, see ya. Stop being overdramatic, alright? Jesus Christ, you know I can't go, like, be with you. You know I can't, because you don't love me for me. Brother! Come back here, come back here forever, come back here, you listen to me. You listen to me right now. Remember, remember when you just kept trying to gaslight me into thinking that I was Bruno, that it's not fucking real, that's not fucking how things go, dude. Filza, I'm trying my best. If this isn't enough for you, no, I'm trying my best to be happy with you, Filza. Okay, well, it was both ways. I'm not happy with you when you just fucking think I'm your ex. No, it's not about that, Filza. It's not about that. We are alone in this life. I don't want to be alone anymore. Okay, well, there's plenty of other people. Stop! There's plenty of other people you can be with. Man, just leave me alone. I don't feel that you have something to say to me. Yeah, be happy, says Invisible Egg. God, he's such a trauma queen. Pom, Jesus Christ. Oh my God, this is some dramatic shit. Ow, ow. You don't need, when you sign back, you know. Oh my God. Please, follow me. Now. You're not going to join the party? You're not going to have a couple of drinks? No. Why? You don't like drinking? You're not a drinker yourself? We're having, we're having such a good party. We're having such a great time. Hey. Um. Is this about our arrangements? Because if it's not about our arrangement, then I have nothing to look at you for. Alright, then I'm going to head out. If you're not going to tell me what this is about, okay? Please, follow me. Is it about our arrangement? Yes or no? Our little deal? Ha ha ha. Is this about our deal? If this is not about our deal, I don't want to, I don't want to talk about it. Ha ha ha. Okay, okay. Then I won't. I'm going back to the wedding. Thank you for your time. And I'll see you when you have news for me, okay? Please, follow me. Now. Is it about our deal? Yes or no? Yes or no? Yes. Okay. Sounds good. We're going to sing a special song. A very special song. That is called Pack and Mike. What? The style. Yes. Let's go. The acoustic version. The acoustic version. Yes. Yes. Holy shit. This is the best wedding. Yes. Woo. 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 Mano, isso é muito interessante. Begmai! 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 Congratulio Hermoso Divino! Você deveria ir para essa casca, por exemplo. Essa casca foi muito boa. Eles organizam tudo e tudo. É realmente bem bonito. Eu meio que desculpe. Mas com a risco. Você não imagina o que eu fiz. Foi meio engraçado. Mas também... Um... Um... Eu acho que... Eu acho que eu estou responsável pela morte de um cara. Mas eu não tenho certeza. Eu não tenho os detalhes. Onde estamos indo? O que é isso? 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 Segui-me. Oh! Ok, ok, ok. Acerto, acerto. Eu posso olhar para o que o que o que eu sou. O que é isso? Tem uma outra gravidade. Estou passando aqui. Eu sou da minha緒ura. Eu posso falar sobre a presidência agora. Uhum... É um... É um... É um... Isso nada! O que é isso? O que é isso? Não está aqui? Não, eu pensei que seria divertido Eu não sei como eu posso conseguir ele Eu não sei como eu posso conseguir ele Eu não sei como eu posso conseguir ele Ele não vai acontecer Ele não vai acontecer Ele não vai acontecer Eu não vou entender Eu não entendo Eu entendo Ele é uma obsessão Ele está dizendo que não Obrigado Por que você está fazendo isso? Porque você está tentando Eu carei sobre você Mas eu não quero que você Eu não vou deixar você die 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 Você tem que aceitar Você tem que aceitar E não ser atraído Ou em amor com você Não é uma extrema ou a outra Você me rejectou já Stopped repeating Eu estou ok Eu estou sofrendo alone Ok, as longas você entende É Atolis Thank you Atolis Thank you Atolis Thank you Atolis As longas você entende I can never accept your love I'm gonna get back to the party alright? Ok You gonna be alright? Have fun Yep Ow It's rude to eavesdrop It's rude Come on, come on Come on, come on Come on Come on Come on Come on Come on Oh 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 Let's Oh Let's hear Let's hear the I'm going I'm going Unrequited love Jesus fucking Christ What is happening man? What is this? What am I getting dragged into? Fucking hell The moment he grabbed the fucking bouquet I was like The moment he grabbed the fucking bouquet Oh fuck I gotta avoid him But then he wanted to stink Oh God Wait 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 We can talk about the presidential right? Right? Oh yeah we can Yeah But do we waltz I need to talk to you Filza by the way Oh yeah? Yeah Yeah Hopefully it's not what Fragma wants to talk about Jesus Christ Oh really? 1 2 1 2 1 2 Ok let's go Yeah We are going to sing a song Ok Ok I'm sorry With the music or just sing? A cappella A cappella I can do the melody Ok let's go I'm ready Ok Bang 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 I'm not a perfect person There's many things I wish I didn't lose But I continue learning I never meant to do those things to you And so I have to say before I go That I just want you to know I found a reason for me To change who I used to be The reason to start over you It's so beautiful It's so beautiful I said I wasn't going to cry What? Thank you Thank you so much Oh my goodness Thank you guys Thank you Thank you so much How are you doing? I'm wearing a bag of clothes Look at the camisle Why do you have to do this? This is the point How do you do it? How do you do it? I'm trying to do it I'm trying to do the first day I'm trying to do it I'm trying to do it a ilha, Felpo. A pessoa que eu escolhi amar é ele, mano. Não tem culpa, velho. Putz. Fiz foi um beijo? Não, fiz putz. Ah, tá. Não, não. Mano. Forever, não. Não. Tá? Não, não, não. Isso aqui não é pra você, Felps. Esse é o ponto, mano. Eu nem tô brincando com essas paradas, mano. Eu tô o tempo todo, a meta foi só uma, Felpo. E agora ela foi pro lixo. Você vai tacar o buquê mesmo? Eu vou falar pro senhor, eu vou ficar putz que você tacou no anago o buquê. Pode falar. Vou pegar o buquê. No momento eu não tô me importando de tacar. Ei! O que você está fazendo aqui? O que aconteceu com você forever? Ele está realmente triste. Por que? Eu não sei o que eu lhe disse. Você vai ter uma sítia com mim, Maximus? Sim, claro. Felpo, você pode deixar a gente conversar um pouquinho? Tá? Pai o buquê, ó. Não vou deixar você soltar esse buquê. Eu vou te dizer que eu sou um pouco truque. Oh! Ok, então eu estou assustando que você já falou com os higher-ups sobre o nosso negócio. Você tem... Oh! Eu nunca estive aqui antes. Oh! Oh! Oh, nice! Oh! Wait! This place is sick! This place is sick! This place is awesome! What is this? Exit? Wait! Ok. Okay, so before we get further on, this is, so I'm assuming you talked to the higher-ups about our deal, where you guys provide netherite to me so I can make like a black market kind of sale to all the people around here. It's a good idea, it's a solid idea, and I like it. Alright, so just let me know. What's next? What's the next step? Okay, let's go. Ooh, this is exciting. So, I'm thinking if you guys provide like half a stack a week, maybe, if that's good enough. Half a stack a week would probably be good enough to start like a proper business model. Can you, is there any way, is there any way to, um, do you have Minesweeper on this thing? Or Solitaire? Minesweeper or Solitaire? No? Do you have Minesweeper? Okay. Does it run Minecraft? Classified. Authorized Personnel. That's how I know I'm with the big guys. Yo! Yes! This is awesome. Holy shit, look at this place. Look at this place. So, half a stack a week, and probably three stacks of diamonds for me? Alright, well, we'll talk about, we'll talk about prices here in a second. Alright, so, so, what's the deal? What is the deal? What are we, what are we working with here? I'm willing to help you guys, but you gotta help me too. Let's see. I'm going to get some tea. Okay. Please wait here for a moment. Sounds good. Ha ha ha. What do you mean, ha ha? Well, that's no fucking way to say it. Ha ha ha. No one says that when they're going out to get tea. Is the tea poisoned? Are you going to give me poison tea? Do 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 do. Oh. This looks nice. Can I? Oh, fuck you. Oh, fuck you, fuck you. No fucking shot. No fucking shot. No fucking shot. What the fuck is this? What the fuck is this? What the f- My friend, I'll say it clear. I'll state my case of which I'm certain. I, um, I guess if we're all singing a song, a life that's full. I guess I'd like to sing, um, a little something. I guess I'd like to sing a little something for someone, for someone that couldn't make it here tonight. And more. Um, um, just for someone that, uh, uh, I just, I, I really miss a lot. And I guess this night has, has shown us to just, to hold everyone we, to hold everyone we love close. Okay, okay, okay. Because we never know. No security, dude. We never know when they might be taken away, or just make sure where you're clicking tonight. Make sure where you're clicking tonight. Self it, we'll air, all right? Yeah, yeah, I just, I just want to sing my little song. Are you sure? I don't want to do it if no one wants me to do it. No, I just feel bad. No, no, go, go. Okay, say sorry then. You have to say sorry. You have to say sorry. Okay. Go, go, go. Okay. Okay. This one goes out to my one and only huevo. I want to sleep, but you're my egg. And I want you back so bad I'd beg. I want to sleep, but you do flips. When all I can do are misclicks. And my bitch wife too. 1,000 fucking court cases won't keep me from you Wanna Flippa on the QS&P? I'll get her back, you'll see, yeah Flippa, 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 Flippa Love you Flippa, 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 Flippa Yeah, it was great It was beautiful, it was beautiful Yeah Yeah Oh, oh, he's probably about to go into exile again Oh, okay, that was beautiful Yeah, one more month with us Beautiful, beautiful, beautiful like you, Gatinho So hard So I think now I'm going to try to change my sight Like try to achieve something different And I'm going to just Maybe it's the election is something good for me I will be keeping my mind off Out of my last thoughts Yeah, yeah, whatever makes you happy, you know Because love is not all in the life, you know But love is good Love is good, but it's not all You need to do whatever makes you happy If I think You need Try In another occasion, I think I don't know How many times you try with Flippa? I lost my I lost the count But today was Really like Oh my Look at the outfit I prepared Oh God I just like to call everyone's attention Oh Mariana's been gone for a long time And Just at someone else's wedding Foolish I wanted to ask since you're okay with it foolish What? I just I wanted to ask Foolish Yeah? I'm very stable And Will you Will you Marry me? Eso foolish Eso 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 foolish Nice job Oh no Nice job You actually did No I don't know Vegetta is irreplaceable